O que é a tua maneira? Não é culpa do copo, mesmo do teu jeito É que o teu charme, é que o teu estilo É que o teu jeito de me olhar Me deixa de um jeito que eu sei lá Ai, ainda bem que tu és minha mulher E tu já sabes exatamente o que fazer comigo Então vem ficar comigo Hoje eu quero estar contigo Vou falar no teu ouvido Me faz perder o juízo Vem cá ficar comigo Não me deixa aqui sozinho Vou falar no teu ouvido Me faz perder o juízo Depois desta festa tem a after party São nós os dois, gonna get naughty Liga o rádio e dança pra mim Olha a foto, baby pousa pra mim Me deixa surdo o mundo, mas não me deixa cego Se queres que eu fique quieto, então baby tapa tudo Se não sei que eu vou perder o control Vou ficar mais fresco do que mental É que o teu charme, é que o teu estilo É que o teu jeito de me olhar Me deixa de um jeito que eu sei lá Ai, ainda bem que tu és minha mulher E tu já sabes exatamente o que fazer comigo Então vem ficar comigo Hoje eu quero estar contigo Vou falar no teu ouvido Me faz perder o juízo Vem cá ficar comigo Não me deixa aqui sozinho Vou falar no teu ouvido Me faz perder o juízo Então vem ficar comigo Hoje eu quero estar contigo Vou falar no teu ouvido Me faz perder o juízo Vem cá ficar comigo Hoje eu quero estar contigo Vou falar no teu ouvido Me faz perder o juízo Vem cá ficar comigo Não me deixa aqui sozinho Vou falar no teu ouvido Me faz perder o juízo 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 O que é isso?